Bom, quando observamos os ritmos musicais, por exemplo, o tempo e suas divisões, que são conceitos matemáticos, aparecem frequências, sons e timbres. Também possuem raízes matemáticas e estão presentes nas músicas, bem como os compassos, que são tempos que se repetem. Sendo assim, podemos falar da trigonometria que associamos logo ao seno, cosseno e tangente. E não estamos enganados, pois a trigonometria é uma área da matemática que prova as propriedades dos triângulos. Ela é usada em sistemas satélite, astronomia, aviação, engenharia, levantamento geográfico e muitas outras áreas. Deste modo, podemos definir a trigonometria como um rumo da matemática que lida com os triângulos, círculos e oscilações. Sei que muitos devem estar estranhando a trigonometria na música, mas ela tem o propósito de mostrar o quanto a trigonometria é importante no desenvolvimento dos sons que ouvimos a todo instante e da música por meio das ondas sonoras. A música pode ser transformada em sonóides, também chamadas de ondas seno, onda senoidal, sinusoide ou onda sinusoidal, que são formas de ondas cujo gráfico é idêntico ao da função seno generalizada. Nesta onda ocorre naturalmente na natureza, como podemos observar nas ondas do mar e do sol e da luz. Uma das ondas cosseno também é considerada sinusoidal, visto que ela possui o mesmo formato, porém está defasada com relação à onda seno no eixo horizontal. Sabiam que o ouvido humano pode reconhecer uma onda seno simples? Pois elas são limpas e claras para nós. Alguns sons que se assemelham a uma onda seno são sons de diapação, que são instrumentos em forma de forquilha que servem para afinar instrumentos e vozes por meio de vibração, e a vibração de um ídolo de cristal ao se passar um dedo molhado sobre seu gargalo. Para o ouvido humano, um som que é constituído por mais de uma onda seno e terá uma aparência barulhenta é a diapação, que é em formato de Y de metal, que também possuirá harmônicas detectáveis. E com isso, podemos observar que a trigonometria pode ser usada de várias outras formas, não só na escola, e sim no nosso dia a dia. Espero que tenha gostado e aprendido um pouco sobre trigonometria na música. Tchau! Tchau!